Bom dia a todos que nos assistem. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui conosco. Vamos iniciar aqui na quarta edição do nosso Web Café. A proposta desse evento é proporcionar a vocês um bate-papo no espaço, no tempo de um café. Hoje nós vamos tratar de um tema que é absolutamente contemporâneo, interessante e palpitante. Humanização e soluções digitais. Como encurtar este caminho? Para tanto, a gente vai ter aqui a presença, além da minha, como professor da Fundação Dom Cabral, do professor Hugo Tadeu, também meu colega, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral, que tem pós-doutorado pela Universidade British Columbia, no Canadá, líder do Centro de Referência e Inovação da Fundação Dom Cabral, tendo atuado em projetos com grandes empresas nacionais e multinacionais. Também teremos o professor Virgílio Almeida. Ele é professor emérito do Departamento de Ciências da Computação da UFMG, pesquisador 1A do CNPq, membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências para o Mundo de Desenvolvimento e da Academia Nacional de Engenharia. O professor Virgílio também é professor associado do Berkman Klein Center, na Universidade de Harvard, e foi secretário nacional de Políticas de Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de 2011 a 2015, e foi coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil, de 2011 a 2016. Portanto, sejam muito bem-vindos. Agradeço a presença dos professores no nosso debate. E, a título de aperitivo para o debate, literalmente para abrir o apetite e provocá-los a respeito de questões, tanto dos professores quanto dos nossos espectadores, eu gostaria de começar falando do tema, de um modo geral, da humanização e soluções digitais, do lado bom e do lado crítico. Então, todos nós temos experimentado de uma maneira muito direta e muito contundente, desde a eclosão da crise do Covid em março passado, de processos bastante significativos de transformação digital das nossas vidas, de um modo geral. Mas, em particular, no que se refere às organizações, nós que estamos acostumados a tratar o tema da transformação organizacional já há muito tempo, temos visto que a transformação digital é praticamente forçada, às pressas, ela promoveu grandes transformações organizacionais, a riboc da transformação digital. Então, praticamente é uma âncora de transformação que foi encontrada e isso, sem dúvida nenhuma, tem uma série de aspectos muito bons e muito interessantes, por ter proporcionado aceleração de processos de transformação, gerado ganhos para beneficiários, de um modo geral, gerado grandes ganhos de eficiência e de produtividade, novas formas de trabalhar, uma melhor utilização do tempo, menos viagens, menor impacto de carbono na sociedade, para as cidades etc. Tem proporcionado grandes janelas de inovação, nada como a necessidade e a dificuldade para provocar também a inovação. E, de uma certa forma, a gente tem visto essa faceta positiva da tecnologia em nosso favor. Há exemplos de outras formas de aplicação de tecnologia em nosso favor que a gente já tem visto ao longo dos últimos anos. A própria consolidação da sociedade em rede, que tem proporcionado uma capacidade ímpar de mobilização entre os indivíduos, entre os cidadãos, em torno dos seus interesses e das suas causas, gerando mecanismos de contrapoder muito interessantes para promover mudanças sociais. Enfim, tudo isso faz parte do lado positivo e virtuoso dessas transformações ultimamente. Mas também há alguns aspectos críticos. A mecanização do trabalho, por exemplo, não mais agora, dessa vez, com a máquina mecânica, onde a imagem da linha de montagem nos vem sempre à mente quando a gente pensa na mecanização do trabalho, do indivíduo se curvando ao ritmo da máquina. Mas a máquina agora é outra, é a máquina informacional, é a máquina digital, é uma máquina que opera em realidades virtuais, é uma máquina que pode mecanizar não apenas o trabalho, mas pode mecanizar o corpo, pode mecanizar a mente. Muita gente tem submetido a longas sessões de máquinas informacionais ao longo do dia. Isso pode gerar e ampliar a sujeição informacional, isso pode ampliar formas de controle, isso pode provocar fenômenos de intrusão da organização, na casa, na intimidade, na vida privada, no domínio privado das pessoas. E isso pode provocar apropriações, eu diria assim, indébitas, dos ganhos de produtividade. Em que extensão os ganhos de produtividade poderão ser apropriados pelos indivíduos em função das suas atividades autogratificantes e do seu, vamos usar aqui essa expressão, do seu ócio criativo, ou em que extensão esses ganhos de produtividade serão apropriados pelas organizações. Enfim, a pergunta de partida que eu queria colocar, tanto para os meus colegas professores quanto para os nossos ouvintes, é em que extensão essa nova circunstância, com tudo que ela tem de bom, de positivo, de revolucionário e de crítico, ela é desumanizante ou ela é portadora de novas humanidades? Em que extensão ela tem essa natureza bipolar? Nós estaríamos aí diante de um distópico admirável mundo novo. Como navegar bem nessas águas sem naufragar? Então, eu queria partir dessas colocações e passar a palavra, sem mais delongas aqui, ao professor Virgílio. Bom dia a todos. Muito obrigado, Humberto, pela apresentação. É um prazer estar aqui junto com o Hugo neste papo organizado pela Fundação Dom Cabral. Nós temos observado que a pandemia trouxe uma série de mudanças, tanto para as pessoas quanto para as organizações. nós nos acostumamos a ficar dentro de casa, acostumamos a fazer compras remotamente, acostumamos a fazer parte, às vezes quase o trabalho totalmente remoto. Então, isso trouxe uma série de mudanças de comportamento das pessoas, comportamento das pessoas no trabalho, mudanças de hábitos, mudanças de planos para o futuro das empresas. Tanto no que se refere a investimento, quanto no que se refere a estrategicamente para onde as empresas vão se mover nesse futuro pós-pandemia. Duas questões, que eu estou chamando de dois pilares, que aparentemente vão ser uma constante na evolução das empresas daqui para frente. Uma que é o teletrabalho e a outra que é a automação. Nesse sentido agora, a automação vem acompanhada da inteligência artificial, que dá autonomia às máquinas, autonomia para interagir e autonomia para decidir características que até então eram plenamente restritas aos humanos. Para colocar esse contexto de uma maneira mais organizada, eu vou mostrar alguns slides para ilustrar esse ponto agora. Então, o título da nossa conversa, que é Humanização e Soluções Digitais, como encurtar o caminho. Como eu disse, tem duas grandes vertentes que devem ocorrer no futuro. Um que é a telepresença. Comprar, diversão, educação, trabalho, tudo passa a ser feito nas plataformas online. Então, isso é uma tendência. Ou seja, nossa vida foi empurrada para o mundo online, querendo ou não. O segundo ponto é a automação. Como o Humberto mencionou e eu queria chamar a atenção, esta automação agora torna os funcionários, os empregados, mais produtivos. Porque as máquinas colaboram de uma maneira muito mais marcante. Elas não só podem colaborar, mas elas podem decidir. Aí é um lado que nós vamos ver. Então, à medida que essas máquinas e a digitalização avançam, unindo máquinas, computadores, pessoas e dados, a automação assumirá muitas tarefas que hoje são dos humanos. E como que fica isso? Esses dois pilares têm um outro componente, que tudo vai ser acelerado nessa direção. Então, por exemplo, essa curva aqui mostra a penetração do comércio eletrônico nos Estados Unidos. isso aqui de 2009 a 2019, o aumento dessa penetração foi menor do que das oito semanas iniciais da pandemia, dessa crise sanitária. Então, isso é fato. Nós não estamos falando do que virá pela frente. Isso já aconteceu. Então, dentro desse conceito de acelerar, tem outras características. Estou chamando esse novo tempo de a era dos aceleradores. Então, nós temos uma aceleração da revolução digital, nós temos uma aceleração dos processos de automação, não mais os processos de automação mecânica feitos foram dos anos 90 ou dos anos 2000. Agora, são máquinas controladas por inteligência artificial com capacidade de decisão autônoma. O declínio dos empregos, esse aí é o lado preocupante. O aprofundamento das desigualdades, principalmente num país feito o Brasil. A política tem sido virada de cabeça para baixo, tudo acontece em tempo real, as reações, intervestivas ou não, o mundo político acontece nas mídias sociais. O coronavírus que veio e deve ficar por um tempo grande até que se tenha um controle maior. Interessante observar que nos países da Europa, principalmente nos países da União Europeia, essa mudança digital vem acoplada com a mudança ambiental e é chamado The New Digital Green Deal. Então, nós não estamos falando só da mudança digital. E um ponto importante que é o retorno do Estado. O Estado passa a ter papel fundamental, seja na saúde pública, seja na construção dessa nova realidade online. Para exemplificar o que eu estou falando não é algo distante, nós já vínhamos passando por isso, eu coloquei aqui algumas das plataformas que todos nós, Humberto, Hugo, o pessoal da FDC, todo mundo usa inúmeras vezes por dia. O Google Search, o Facebook, a Amazon, o Netflix, o Uber, o Airbnb, o YouTube, isso faz parte da nossa vida, nos traz grande conveniência e nos permite estar aqui hoje. Então, por exemplo, eu adicionei o que é mais recente que é o Zoom e também tem outras plataformas de encontro online. Agora, tudo isso que está em azul deve se mover para outros setores, nesse ambiente de plataforma, para os bancos, para os serviços públicos, para a saúde, para os empregos, para a segurança. Tem três pontos que eu chamo a atenção aqui. Primeiro, essas plataformas são todas operadas por não humanos, são operadas por software. As decisões do que você lê, do que você compra, são todas influenciadas pelos algoritmos. Então, os algoritmos dirigem essas plataformas. E só assim seria possível. O YouTube tem dois bilhões e meio de usuários, o Facebook dessa mesma maneira, o Uber é usado em quase todas as grandes cidades do mundo. Então, isso, essa escala e essa velocidade para operar depende dos algoritmos, que são a implementação em software de como resolver o problema, tem as decisões automáticas e tem o processo de coleta de dados. Tudo isso, a coleta de dados permite essas decisões e permite os algoritmos trabalharem. Tem inúmeras vantagens feitas, a gente vê a rapidez com que a gente obtém novos serviços, mas também tem seus lados negativos que eu vou mostrar aqui. O primeiro ponto que eu chamo a atenção dessa mudança estrutural é que o governo tem que ter um papel-chave. Um papel-chave não executando, mas criando as regras para trazer segurança, para trazer confiança e para trazer também a inclusão daqueles que hoje estão fora desse ambiente online. Então, o ciberespaço ou o espaço digital, várias, dependendo de quem está falando, isso passa a ser uma infraestrutura crítica, tão crítica feito no passado foram as estradas ou foram as estradas de ferro ou foram as rotas aéreas servidas pelas empresas. Então, o mundo digital tem infraestruturas críticas e o governo tem a responsabilidade de garantir a segurança, garantir a confiança, garantir o acesso. Então, são novas características do setor público. Não é executar, é, de uma maneira mais ampla, ter a regulação desses processos. outra característica dessa mudança é a acelerar, a aceleração da demanda por profissionais mais bem qualificados. Então, de novo, isso é preocupante para aqueles que têm baixa qualificação, é preocupante para as empresas que elas têm que qualificar seus funcionários, seus empregados para esse novo ambiente. E isso está claro, a permanência, o uso da possibilidade de maior produtividade depende de termos pessoas com habilidades mais qualificadas. Esse é um ponto interessante que nós estamos falando dentro de um contexto de uma organização voltada ao treinamento estratégico também das pessoas. Então, chega a pergunta que mais ou menos eu vou tentar responder o que o Humberto colocou no início. O que nós queremos para o futuro? O que nós queremos como sociedade, como seres humanos individuais? Será que é essa imagem aqui do robô lendo o livro e a massa sendo dirigida pelos celulares? certamente não é isso que nós queremos. Mas vamos ver quais são essas características. Primeira grande mudança. O seu próximo chefe vai ser um algoritmo. Isso é futurismo? Não, isso não é futurismo. O Uber funciona dessa maneira. O chefe dos motoristas de aplicativos são os algoritmos. Os algoritmos que definem a próxima viagem, os algoritmos que definem o preço a ser cobrado da viagem, os algoritmos que avaliam o desempenho do funcionário, os algoritmos que também são usados para dispensar os motoristas. Nesse caso, basta uma pequena mensagem e seu aplicativo foi desativado. Então, esse é... Não estamos falando de futurismo. Isso é o que já vinha acontecendo antes da pandemia e agora vai acelerar para outros setores. Segundo, há uma ansiedade tremenda no que se refere à questão do emprego e essa é a fundamental a opção de um país feito o nosso. Mas também há possibilidades a serem feitas para, ao mesmo tempo, ajustar essa demanda por automação, por mais produtividade com a capacidade dos trabalhadores nesse sentido. Um exemplo interessante é esse da Suécia, que tem grandes mineradoras também e onde o processo de automação chegou maciçamente. Dois pontos interessantes. Perguntaram à ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação. Vocês não têm medo dos robôs? Ela falou, nós temos medo da falta de competitividade do setor de mineração da Suécia. Ou nós vamos para isso? E nessa mudança para a robotização de um setor tão duro e com máquinas tão pesadas, veio acompanhada da preparação dos trabalhadores, das mineradoras para interagir com o robô. Então, o trabalho passa a ser feito e aí a palavra-chave, colaborativamente, entre as máquinas inteligentes e as pessoas. isso não vem de graça. A automação vai requerer um aprendizado contínuo para o resto da vida. de novo, é pré-requisito, é necessidade para entrar nessa era onde a automação vai dominar a requalificação, as novas habilidades da força de trabalho. Então, isso o Brasil tem que fazer através de políticas públicas, através das organizações de ensino, através das empresas. E, aparentemente, um dos caminhos importantes, e aí remete diretamente ao penúltimo slide, à pergunta do Humberto. Qual o papel do humano? E tem-se visto que o papel ideal seria a colaboração entre máquinas e humanos, não apenas máquinas e não apenas humanos. Então, essa colaboração requer muito conhecimento e ela tem que ser feita de modo a harmonizar o tempo das máquinas, que é diferente, com a capacidade dos humanos, da experiência, da natureza mais madura nas decisões. Então, essa é a grande combinação para o futuro. Para concluir, eu preparei aqui um arcabouço para manter uma expressão que tem sido muito usada, por exemplo, eu sou professor associado ao Bergman Klein Center de Harvard e um termo muito usado é como manter o humano no loop, the human in the loop nos tempos digitais. Então, eu coloquei aqui algumas pequenas regras. A inteligência artificial, qual é o bom uso dela? Ela deve ser desenhada e projetada para permitir a autorrealização humana, o aperfeiçoamento da função humana, ou seja, a máquina tem suas características muito positivas, as pessoas, os homens e as mulheres também. Como combinar isso? Ampliar as capacidades sociais e cultivar a coesão social. Se nós olharmos, às vezes, as mídias sociais, os algoritmos fazem várias dessas coisas, mas, em muitos casos, levam a uma ruptura da coesão social, consequentemente, a polarização. Se nós pensarmos, esses exemplos ocorrem já em boa escala, por exemplo, nos últimos modelos de aviões da Airbus e da Boeing, alguns tiveram até problema, do papel dos pilotos e o papel das máquinas inteligentes. O que seria o uso indevido? Seriam aqueles sistemas, aquela automação que desvaloriza as habilidades humanas, que remove o humano da responsabilidade. ele passa a ser tratado como mais uma máquina pouco eficiente, aquela que reduz o controle humano e aquela que acaba erodindo a autodeterminação humana, a vontade de fazer determinadas tarefas. Então, esses são só alguns pontos que eu queria trazer para essa nossa conversa de hoje. Obrigado. Humberto, é com você. excelente, Virgílio. Muito obrigado. Passar a palavra ao Hugo. Humberto, obrigado, Virgílio. Prazer. Como sempre, muito bom escutar uma referência para a gente poder aprender. Estava aqui tomando as minhas notas para depois fazer da minha tarefa de casa, relembrando que a gente está numa escola. Mas aqui, dentro do que eu anotei, primeiro, Humberto fez uma abertura muito precisa, trazendo a questão da inteligência artificial, do uso dessas tecnologias e, obviamente, do humano. E o Virgílio foi complementando, trazendo a questão do teletrabalho, automação e do que foi dito como a era da aceleração. Engraçado que, quando a gente fala dessa era da aceleração, se vocês me permitirem, seguindo um pouco aqui o script do Virgílio, eu vou tentar trazer um pouco dessa era da aceleração, mas vinculando um pouco de mercado com um pouco daquilo que a gente tem visto dessas novas competências. para esse processo da inovação e da transformação digital. Então, o que eu separei aqui, prometo não falar mais do que cinco minutos, algumas questões são importantes, primeiro, acho que uma leitura de mercado. Quando a gente olha para esse processo da transformação digital, alguma coisa tem acontecido nesse contexto econômico que valeria a pena a gente colocar uma lupa um pouco mais exacerbada. Então, primeiro, do argumento que eu sempre tenho tido das nossas andanças aqui na Fundação do Cabral. Se a gente fizesse uma leitura Brasil entre 2010 e 2018, a gente teve uma mudança na capitalização de mercado das empresas brasileiras. Só que essa mudança foi no sentido contrário. Em vez de crescimento, a gente teve decréscimo. Vale a pena um debate extenso aqui, porque tem gente que argumenta que isso tem a ver com tecnologia, tem gente que fala que tem a ver com a boa e velha política de campeões que a gente tentou fazer nessa época, 2010, 2018, que não necessariamente deu certo, mas isso vale um debate, que é o que está aqui nesse canto esquerdo aqui do meu slide. Só que nesse meio do caminho, quando a gente olha para o mundo, para os Estados Unidos e para a China, a gente tem uma lista e essa lista é da revista Fortune 500, aliás, o material, inclusive, é produzido pela McKinsey, do qual a gente consegue ver que a gente tem empresas como ExxonMobil, Microsoft, até chegar aqui embaixo no Bank of America, com determinado valor. E quando a gente avança para 2018, muito similar ao que a gente tem visto hoje, a gente tem empresas como Amazon, Apple, Alphabet, que é a holding do Google, com um valor estupendo. Agora, o engraçado disso é que tem muita gente dizendo que é só pelo fenômeno tecnológico. Eu repito, só pelo fenômeno tecnológico. Não é só tecnológico, porque quando a gente olha o balanço dessas empresas, tem uma questão de uma maximização de retorno e baixa distribuição de dividendos para reinvestimento em tecnologias. Então, o cuidado que eu tenho batido na tecla é que o mundo não deveria ser resumido somente em questões tecnológicas. Essas empresas são empresas grandes porque elas também têm mecanismos de financiamento e de reinvestimento, ou seja, para mercado. Então, elas acabam aderindo e tendo muito cliente porque elas sabem também como praticar aquilo que a gente chama de M&A, fusões e aquisições de outras empresas para crescimento. Então, o primeiro pilar no mundo da transformação digital e no mundo do avanço das tecnologias, tecnologia é uma vertente importante, mas também é super relevante discutir a forma como a gente tem concentrado o capital, que é uma outra questão que eu acho que é super relevante e determinante parafraseando o Virgílio quando ele argumenta da questão da presença do Estado, principalmente em regulamentação desses modelos ou dessas empresas tecnológicas. O segundo ponto que é importante tem a ver com mudanças. O Virgílio trouxe a questão das grandes tecnologias a mais simples, a Zoom. Aliás, só para chamar atenção, a Zoom é uma empresa que foi, ou o Zoom, foi uma empresa que foi criada de dissidentes da Cisco. Então isso vale para chamar a atenção de todo mundo aqui que se a gente não apostar em inovação, nos movimentos de tentativa e erro, que eu carinhosamente chamo de iteração, dentro das nossas organizações, a gente não vai conseguir inovar, não vai conseguir adotar dessas tecnologias. Isso me remete ao perfil. Quais são as personas ou as pessoas que a gente tem contratado e quanto que a gente consegue fazer de uma combinação de perfis técnicos com perfis relacionados ao que a gente chama de soft skills. E quanto que a gente tem contratado personas, pessoas que pensam diferente da gente, para a gente, obviamente, conseguir avançar com um pensamento um pouco mais crítico e, óbvio, adoção de tecnologia. Não é à toa, dentro desse sistema de crenças, quem imaginaria, a gente aqui está num webinar utilizando de uma tecnologia, e quem imaginaria coisas como o The New York Times ter a sua receita do jornal digital superior ao jornal físico. Empresas como Ambev, Nestlé, entre tantas outras, adotando tecnologias digitais e tendo que treinar pessoas para elas trabalharem nesses novos modelos de negócio. Então, chama atenção, a gente teve um crescimento significativo de vendas e o comportamento do consumidor lá na ponta tem mudado bastante, reforçando dessas competências nas organizações. Além disso, se eu olho um pouco mais detalhado, Virgílio, para as empresas, pela primeira vez na história, o investimento em software foi superior à hardware, o que nos demanda um sentimento que a gente deveria saber contratar bem, e aí vamos fazer o elogio, a UFMG está entre as melhores universidades do mundo para a gente saber contratar personas, pessoas que tenham desse perfil para a gente avançar com essas tecnologias nas empresas. Então, quando eu olho para esse dado, quantas empresas têm surgido, por exemplo, além das tradicionais que eu coloquei aqui embaixo, mas aqui em cima, como a CIT, exemplo, que combinam o uso de técnicas modernas de gestão com tecnologia para atender essa demanda de mercado. E isso me remete, prometo já estar terminando, a uma pesquisa que a gente fez recente com uma série de organizações públicas e privadas e que a gente perguntou para essas empresas. Tudo bem, já que isso tudo está acontecendo no mercado, os argumentos do Virgílio, do Humberto e os meus, o que significa digitalização para você, empresa? O engraçado é que grande parte das empresas, essas empresas responderam que digitalização seria sair do analógico para o digital. Virgílio, no debate que a gente vai fazer em dois, três minutos, eu particularmente acho que digitalização não seria sair do analógico para o digital, eu acho que digitalização seria uso de softwares e fundamentalmente data management, ou seja, qual é a capacidade de tratar dado, trabalhar com dado e tomar decisão, tanto que se eu avanço na pesquisa, a gente perguntou, então tá, além dessa mudança, quais são as grandes tendências? Olha lá, uso de, perdão, uso de conectividade, uso de softwares, uso de aplicativos e o último tema que foi destacado aqui, que foi o uso de dado e de técnicas avançadas de tomada de decisão, ou seja, será que as empresas ainda insistem num modelo tecnológico baseado em hardware, ou será que elas não entenderam o que é um combinado de soft skills e hard skills para esse crescimento? Tanto que quando a gente perguntou sobre as barreiras, olha que curioso, a principal barreira para a gente poder avançar nesse mundo digital é cultural e estrutural, não é tecnológico, e isso reforça tudo que a gente estava discutindo aqui para o nosso webinar. Acho que o debate não deveria ser tech, mas deveria ser mais humanista, ou seja, quem somos nós nesse contexto da transformação digital com as nossas crenças e com os nossos modelos mentais para favorecer, ou seja, o avanço dessas tecnologias, mas num bom equilíbrio, mantendo a questão da produtividade, eu acho que num bom patamar. Eu termino aqui minha fala pegando essa tela, chamando a atenção para dois pilares. Para isso tudo acontecer, regra número um, a gente deveria ter uma agenda muito importante do race killing, ou seja, o quanto que a gente tem equilibrado técnicas de aprendizagem para entender que dado é petróleo para o futuro desde que ele seja tratado, ou seja, passar por bons programas educacionais para entender o que é dado, data mining, métodos, e obviamente saber investir em pessoas que tenham dessas competências para trabalhar nas organizações, e a última questão que é fundamental, entender das tendências, que são tecnológicas, todo mundo sabe que a gente tem tendências como 5G, blockchain, e aliás, para quem é curioso, é só ler dos relatórios do DARPA ou de agências outras que o governo americano tem, mas fundamentalmente, gente, minha última tela, quais são essas novas competências e de que forma que a gente tem trabalhado com essas novas competências dentro das organizações, porque eu estou achando muito bonito várias empresas falarem que a gente tem que trabalhar com inovação, que a gente tem que trabalhar com processos de aprendizagem contínua, que a gente tem que ter criatividade, que a gente tem que ter tecnologia, até chegar aqui no décimo, que é um sistema constante de avaliação desses dados, mas quando a gente aprofunda nessas análises, por exemplo, pegando um estudo recente da IBM, a gente tem jovens que não conseguem ter comunicação, que não conseguem trabalhar em grupo, ou seja, como é que a gente quer estimular o uso de tecnologias quando a gente tem problemas de comunicação interpessoal, então a gente deveria discutir, ou seja, o uso de tecnologias com essas soft skills e como necessariamente estimular o crescimento das empresas e além disso, como manter o crescimento da nossa produtividade que não está muito bem quando a gente olha macroeconomicamente para o país e para as nossas empresas. Então, como último ponto, eu acho que a gente deveria trabalhar com essas questões de mapeamento de perfis, mapeamento, ou seja, das demandas da sociedade, das demandas das empresas e estimular o que eu chamo de intraempreendedorismo e óbvio, glóbulos brancos, ou seja, quais são as pessoas que a gente olha com muito carinho e que a gente consegue entender que são as pessoas que são referência para a adoção de tecnologias, mas tendo um combinado de bons comportamentos e atitudes para a gente conseguir ter uma boa sociedade e uma boa empresa em crescimento franco. Era isso, gente. Key points para a gente poder discutir. Humberto, a palavra agora é toda sua para a gente poder avançar aqui. Então, assim, eu queria voltar para a pergunta, vocês colocaram na mesa vários elementos valiosíssimos para a gente tentar talvez voltar para a pergunta em outras bases. Quatro níveis de, vamos dizer assim, mediação, indivíduos, tecnologia. Primeiro, as próprias pessoas, elas têm que ter, acho que o Hugo deixou claro, há competências a serem desenvolvidas e elas têm que ter um discernimento a respeito de como utilizar as tecnologias. Segundo nível, a organização. Da mesma forma, cabe à organização um papel de mediador muito importante, porque é uma organização que, em última análise, aplica a tecnologia nos seus processos e isso é definidor da maneira como as pessoas interagem com as organizações. Terceiro lugar, governos e sociedade. acho que ficou claro com a fala do Virgílio, principalmente, de que tem um espaço regulatório aí pela frente a ser ocupado no sentido de se definirem regras, parâmetros e mecanismos de fiscalização, de vigilância, no bom sentido da palavra, desse ciberespaço de tal modo que essa relação indivíduos e tecnologia possa se dar em favor dos indivíduos e dos valores humanos e universais. e, talvez, por último, um nível puramente instrumental, tecnológico, científico, no sentido de que o desenvolvimento da tecnologia deveria também obedecer a esses requisitos de controle das máquinas. Eu, pessoalmente, tenho muita preocupação. Bom, na minha infância, eu cresci lendo Isaac Asimov, Eu, Robô, foi um livro que marcou a minha vida. e outra obra que marcou a minha vida foi em 2001, Uma Odisseia no Espaço, onde há uma máquina rebelde em ação. Então, eu queria só fazer esses ganchos, pegar uma pergunta e devolver a fala na ordem contrária, via Hugo e depois Virgília. e a pergunta que a gente tem aqui é a seguinte, como equilibrar os ganhos de produtividade apropriados pelas organizações nesse novo contexto vis-à-vis os impactos na saúde das pessoas, fenômenos como burnout, depressão, etc., etc. Então, faça o caminho de volta ao contrário, Hugo e Virgília, por favor. Pegadinho, Humberto. Estava aqui anotando para poder endereçar, brincadeira, mas vamos lá. Primeira questão importante, antes da sua pergunta, você citou duas questões que eu acho que depois o Virgílio poderia até complementar. A vontade. Porque muita gente tem falado em lei geral de proteção de dados. No outro dia eu estava em um evento com um colega que está nos Estados Unidos e eles têm uma interpretação que é contrária à nossa, tem que ter governo, tem que ter lei, mas eu acho super interessante que ninguém fala da gente mesmo. Por exemplo, quando você vai, a gente aqui, em épocas normais, quando a gente ia a um shopping, porventura alguém lia daquelas palavrinhas pequenininhas, escritas lá, ou seja, na nossa conexão, no nosso browser, para poder conectar à internet, eu acho que ninguém lia. A gente simplesmente dava um ok e aceitava lá a conexão. Então, o problema, às vezes, de uso de tecnologia tem a ver com o indivíduo. Ou seja, a gente fornece dado, a gente fornece dado para o Facebook, para o Instagram, para uma série de aplicativos, esses caras sabem quem somos nós. Quantas empresas de tecnologia que sabem o que a gente está digitando aqui nos computadores por uso de sistemas e aplicativos. Então, tem a questão de lei, mas a gente deveria rediscutir quem somos nós, só para chamar a atenção dessa questão, porque lei existe para uma série de outras coisas e as pessoas burlam, infelizmente, as leis. Esse é o primeiro ponto que eu acho que tem um papel grande também, ou seja, de legislação, mas tem um papel nosso também quanto indivíduo e consumidor de tecnologia. Segundo, em relação à produtividade, olhando para a produtividade do indivíduo, mas também olhando para a produtividade macro, eu acho que esse assunto da tecnologia é um assunto quente para os economistas, porque se a gente fizesse uma leitura mais técnica, produtividade macro avaliada pelos modelos clássicos da economia, quanto mais tecnologia a gente tem, a produtividade está despencando, ou seja, o quanto que eu favoreço o crescimento econômico, além dessas tecnologias que são intangíveis. Tem economistas clássicos, contemporâneos, que falam sobre esse desafio do crescimento futuro por essas tecnologias todas que a gente tem utilizado. Em relação à produtividade do indivíduo, é engraçado que eu estou vendo uma série de estudos falando sobre o quanto que as tecnologias como a Zoom aqui que a gente está fazendo, quanto que elas melhoram o métier de trabalho, quanto que as pessoas têm sido altamente produtivas, mas você citou uma palavra agora super importante e que me fez relembrar um debate recente que eu tive com gestores, diretores de RH e que eles tocaram nesse assunto. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto afastamento, tanta síndrome por causa dessas tecnologias, porque combinar uso de tecnologia com família, com tudo que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, ninguém está medindo, falando um bom português, o estresse da vida contemporânea pelo uso dessas tecnologias. Então, eu acho que a gente deveria voltar a debater qual que é o nosso papel enquanto sociedade, enquanto indivíduo, para usar dessas tecnologias, para ter crescimento econômico, mas, obviamente, para também ter bem-estar social, que eu acho que a gente não está discutindo isso. E isso, às vezes, me remete, Virgílio, a uma outra questão, prometo terminar aqui agora, que é o debate sobre quem programa esses sistemas. Porque eu trabalho bastante com empresas de tecnologia, e os meninos que fazem dessas programações, eu acho que eles entendem mais de tecnologia, mas pouco de contato social. Ou seja, o quanto que a gente está deixando essas empresas de tecnologia determinarem o nosso dia-a-dia e a nossa vida cotidiana, que eu acho que é uma pergunta para ser bem refletida e bem debatida aqui e, obviamente, em outros fóruns. Obrigado, Hugo, pelas suas reflexões tão importantes baseadas nessas pesquisas e também pelas observações que o Humberto fez. Eu vou tentar fazer uma resposta que toca nas questões que vocês mencionaram. A primeira questão que eu chamaria a atenção é sobre esse processo de transformação digital. Eu acho que o processo de transformação digital não é um processo para ser conduzido pelas áreas de TI. Ele é um processo para ser conduzido pela alta administração da empresa. TI é um instrumento nessa história. Ele não pode ser a liderança desses processos de transformação digital. Isso remete a uma outra questão. Eu tenho visto nos Estados Unidos, nesses períodos que eu passo lá, as grandes empresas americanas têm hoje no board, pessoas que têm uma visão desse mundo digital, que não são pessoas de TI, pessoas que vêm da área de negócios, pessoas que vêm das áreas de política, das áreas de comunicação. Então, isso é muito mais amplo. Eu acho que no Brasil não se percebeu que esse processo de transformação digital não deve ser liderado ou puxado pela área de TI. ele é um processo de alto nível nas corporações. Na verdade, isso remete a uma outra questão que eu falei até numa discussão ontem com empresários. Eu acho que para crescer o setor digital no Brasil, as empresas de TI têm que pensar um novo modelo. Elas não vão ser empresas de TI grandes. Ou elas são empresas de infraestrutura ou elas são empresas em setores verticais. A nova forma da saúde, a nova forma da segurança. Então, isso não é, de novo, embora eu seja de um departamento de computação, aí vai no ponto que o Humberto falou. Eu acho que a formação aqui no Brasil ainda é, os alunos de computação passam basicamente por disciplinas tecnológicas. Isso é fundamental para dar a saúde e a solidez. Mas, a penetração e o envolvimento das tecnologias digitais com os cidadãos e com a sociedade requer uma visão mais ampla. Vou dar um exemplo claro. Há pouco, há um ano atrás, saiu um editorial no New York Times que dizia o seguinte, precisamos diversificar a inteligência artificial. Ela é feita por homens brancos de 30 a 40 anos. Ela não tem a diversidade necessária. os fazedores, aqueles que constroem, têm uma visão restrita ou de um segmento ou de uma vida mais restrita. E a gente está vendo hoje as dificuldades todas, sejam em discriminações. Então, vocês dois tocaram nos pontos fundamentais. E aí, isso me remete a um comentário final, que é, nós temos que cada vez mais pensarmos numa formação transdisciplinar para os requisitos ou multidisciplinar para esse perfil dos executivos do futuro. Por quê? O mundo digital é diferente. Ele não é simplesmente o uso de computadores. São mudanças estruturais na forma de pensar e são mudanças comportamentais muito grandes, que não basta saber como instalar uma rede de computadores ou um conjunto de software. É mais do que isso. excelente. Minhas anotações aqui, grandes desafios na formação tecnológica, grandes desafios em relação à própria educação das pessoas para lidar com esse novo mundo, grandes desafios em relação à educação executiva, que é o nosso território, como preparar os executivos para lidar com esse novo, para construir, não só lidar, mas para produzir esse mundo novo, e como lidar com governos também, como preparar melhor os governos para desenvolver políticas públicas conducentes a uma sociedade altamente tecnológica e, ao mesmo tempo, sem perder a sua humanidade. Eu vou... Eu tenho duas perguntas aqui para incluir e voltar à roda de discussão. Primeira, sobre as relações sociais. Sabemos que círculos sociais de amizade e entretenimento se criam principalmente nas escolas e no trabalho. Como lidar com essa perda de relacionamento interpessoal? E outra pergunta, como lidar com a extensa mão de obra existente, com mais idade, com alto grau de conhecimento técnico, mas que tem dificuldade ou até medo de lidar com novas tecnologias? Então, podemos voltar via Virgílio, depois Hugo? Vou te responder rapidamente, Humberto. Eu acho que as perguntas são excelentes. Não são problemas típicos só do Brasil. Preparar essa nova geração, eu vou ser até um pouco cruel, a partir de 50 anos muita gente não viveu isso no passado. Então, precisa de ter um processo de readaptação, de readaptação tecnológica, de modo a aproveitar as qualidades intrínsecas das pessoas que têm uma experiência enorme, mas eu acho que tem um espaço muito grande. Tem um caso interessante lá em Harvard, eles têm um curso preparatório para os professores que vão aposentar, porque são pessoas extremamente bem qualificadas e como aproveitar isso para a sociedade e ao mesmo tempo dar uma satisfação pessoal. Então, tem um processo e eventualmente passa até pelas novas tecnologias, mas isso requer uma preparação e o Brasil não pode prescindir da capacidade e da habilidade desses gestores mais velhos, vamos dizer mais velhos, mais experientes da geração dos anos 80, dos anos 90, que não foi formada com essa tecnologia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a pergunta das relações sociais. as relações pessoais presenciais são de um valor enorme, a gente não pode imaginar que o futuro vai ocorrer sem elas. O futuro vai combinar essas questões online, mas ele necessita de manter os contatos humanos, isso é fundamental para a nossa vida como humanos. Sem dúvida, e se me permite emendar, em um certo sentido as tecnologias até amplificam a possibilidade desses contatos, embora em uma outra modalidade. Hugo, por favor. Nossa, de novo, vocês me fizeram uma lista aqui de itens. Se você me permitir, Humberto, como moderador, posso só ir fazendo tiques aqui do que o Virgílio... A vontade, a tela é toda sua. Estamos num café, me sinto em casa. Então, a gente está aqui na sala de casa conversando. Tome mais um cafezinho, por favor. vou tomar aqui, minha xícara está aqui do lado. Mas vamos lá. Primeiro, o Virgílio tocou antes da pergunta, mas o Virgílio tocou em questões, a meu ver, super importantes. Primeiro, quando ele falou da pergunta anterior ainda, sobre as empresas. Também converso bastante com executivos, diretores, conselheiros de empresas. Hoje, a gente sinta muito, grande parte dessa turma não está preparada para esse processo da transformação digital. O raciocínio deles é fluxo de caixa, EBITDA, ou seja, custo operacional e o quanto que a empresa sobrevive num ano porque tem remuneração. Então, quando a gente fala em digital e investimento, esse foi o motivo pelo qual eu citei as empresas americanas, a realidade é outra. Ou seja, o quanto que eu faço em reinvestimento para crescimento. Então, não é só pela questão tecnológica. Então, tem um papel preponderante das escolas, principalmente as de negócio, na formação desses indivíduos. O Virgílio tocou num outro ponto que é tão quanto importante. No outro dia, eu comentei isso, e teve uma turma de tecnologia que eles ficaram um pouco bravos comigo. Não depositem transformação digital na agenda do tech, porque normalmente o diretor de tecnologia olha só para dentro, ele não olha para o cliente ou para o serviço que está na ponta. Uma outra coisa que o Virgílio tocou e já chego na sua pergunta, Humberto, sobre formação. Hoje, professor da Fundação do Alcabral, mas já fui professor de universidade. E no processo de formação que a gente tem dos nossos meninos, eles são muito hard skills. Se a gente pudesse olhar para o mundo, a gente tem exemplo de uma universidade que eu gosto, a Minerva, que é uma escola americana que combina soft skills, artes, design e tecnologia, para justamente a gente conseguir entender, além da questão da diversidade, pessoas que não são brancas por natureza, para a gente conseguir entender como programar. E aí, por último, a questão do governo, para emendar na sua última pergunta, porque quando a gente olha os dados de inovação, competitividade e disponibilidade tecnológica, a gente não está muito bem. E aí, quando você me fala dessa questão do presencial com online, você vê, todo esse encaminhamento que eu fui dando aqui tem muito a ver, de novo, com percepção. Volto à minha questão. Quem disse que no presencial a gente tinha tanto afago e carinho quanto no online? Todo mundo aqui já foi aluno ou é aluno. Quem disse que a gente sempre conseguia abraçar as pessoas e trocar gestos carinhosos no presencial, como a gente tem feito aqui no online? Então, é só para tirar um pouco do estigma que as pessoas têm que online não têm tanta qualidade quanto a gente tinha no presencial. Concordo com o Virgílio, super importante estar próximo, mas não quer dizer que aqui a gente está distante. Então, um pouco de percepção sobre o como que a gente usa dessas tecnologias, porque eu acho que tem a ver com credos, crenças, percepções. E as pessoas têm sim um senso de resistência à mudança. Então, eu acho que a gente deveria passar por esses itens todos, conselho, tecnologia, agente aqui mesmo, alunos, programadores e rever o que a gente quer na adoção dessas novas grandes tecnologias para o nosso mundo moderno. Excelente. Eu tenho mais uma pergunta aqui que é a seguinte. O ponto abordado pelo Virgílio é importantíssimo. A inteligência artificial segue as estratégias de treinamento dos humanos com baixa representatividade social. Como proceder ou o que fazer diante disso, em outras palavras? Virgílio, você quer... Eu vou responder de uma maneira um pouco mais ampla. Por favor. Quando eu mencionei, é importante ter nos boards, nos conselhos das empresas, gente com outra cabeça que entenda esse mundo digital. Dois pequenos exemplos. Há duas semanas atrás, o governo inglês entrou numa crise muito grande porque um algoritmo foi usado para estimar a nota do Enem deles, do exame similar ao Enem para entrar nas universidades. O algoritmo privilegiou certas categorias de escolas, escolas privadas em relação a escolas públicas e isso gerou uma crise muito grande, protestos em Londres de jovens dizendo assim o algoritmo não me conhece e fez com que o ministro voltasse atrás assumindo o erro. Primeiro ponto. a percepção do que acontece no mundo digital é diferente. Segundo, várias empresas têm tido problemas tremendos de reputação e da perda de receitas por adotarem decisões que levam a uma reação na rede. É fácil ver casos de que as empresas a imagem dela foi destruída na rede e elas tiveram que reconstruir essa imagem para continuar por um pequeno deslize no sentido de um posicionamento ou de um algoritmo ou de um serviço. A Amazon teve uma campanha muito grande nos Estados Unidos quando lançou o Prime que ele só entregava no mesmo dia em certos distritos de Boston que eram áreas de residência de classe média alta e não entregava nas áreas de moradores negros de baixa renda. Isso gerou um dano para a imagem. Então, é só para dizer assim, a visão para esse mundo é diferente. E, de novo, para termos, voltando à pergunta da pessoa que fez, para termos esse treinamento mais adequado é preciso que os dados reflitam a diversidade da vida. excelente. Obrigado, Hugo. Ficou mudo para complementar. Vamos lá. Por favor, Hugo. Porque ficou mudo. Eu não tenho nada dessa vez, eu vou ser o super objetivo. Concordo em gênero e número grau com o Virgílio. Eu acho que a questão central, quando a gente fala em treinamento, se eu tiver entendido bem a pergunta, quanto que treinamento, diversidade, inteligência artificial, quanto que isso gera de impacto, eu acho que, fundamentalmente, eu volto ao item anterior que eu estava argumentando. Quem são as pessoas que fazem e que desenvolvem essas tecnologias? Quanto que a gente está provendo de dados? O Virgílio foi super pontual, direto e objetivo quando ele falou da questão de diversidade. Tem dados, gente, para poder falar sobre isso. O famoso The Conference Board tem uma base de dados que fala que mais ou menos 80, 80 e poucos por cento de quem programa são pessoas brancas, de uma determinada classe social e elas têm bias. Então, elas, na verdade, elas mais ou menos induzem a um modelo mental e de raciocínio. Então, qual é o papel das escolas? Então, eu estou achando super curioso que a gente está depositando muito esse debate tecnológico em grandes empresas de tecnologia que me parece que são um pouco tendenciosas naquilo que elas argumentam. Então, qual é o papel das escolas na formação dessas pessoas e o que a gente espera enquanto sociedade nesse sentido? Excelente. Queria trazer para vocês uma questão. Se tudo isso der certo, se nós formos capazes como espécie de gerar os devidos ajustes nesse processo no sentido de esclarecer as pessoas, torná-las bons utilizadores virtuosos da tecnologia, se a gente for capaz de promover esse tipo de boa adequação dentro das organizações também, nos governos e nas próprias pessoas que criam essas tecnologias, provavelmente viveremos uma era de virtude e de grandes logros, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista humano, de valores e de realizações. Se não, podemos dar vazão às distopias que estão presentes na maioria das obras de ficção científica, de um mundo dominado por tecnologias cruéis, de regimes totalitários que controlam o pensamento das pessoas, eventualmente controlam o corpo das pessoas, que segmentam as pessoas, que discriminam as pessoas, que escravizam as pessoas em função das máquinas, uma completa inversão. Num cenário de degradação, é possível criar enclaves, é possível construir espaços seguros para que a vida dentro dos padrões de humanidade que a gente vem desenvolvendo nos últimos milênios possa se realizar. O que vocês acham disso? A título já de encerramento aqui do nosso café de hoje. Rogério, por favor. Pois é, obrigado, Hugo. Humberto, eu acho... Me permite emendar, você é mais um otimista da tecnologia? Vamos dizer. Eu acho que há possibilidades positivas. de novo, o debate deve ter naturalmente o foco das empresas, mas ele deve ser centrado no humano, no ser humano. As novas construções têm que, certamente, prestigiar, fortalecer as habilidades humanas. Para isso, nós precisamos de uma ação integrada da sociedade que eu chamo dos modelos multi-stakeholder, onde você tem os amplos participantes. Você deve ter governo, você deve ter empresas privadas, você deve ter a representação da sociedade civil, das empresas de tecnologia. Esse debate não é um debate que, feito o Hugo, que deva ou que possa ser conduzido pelo Facebook ou pelo Google. Ele tem que ser conduzido pela sociedade. Então, esse é o papel. E para a sociedade participar mais ativamente, tem também que se qualificar em certas questões. E aí é o papel das instituições de ensino. Então, eu acho que há saídas para que nós não caminhemos em direção a uma distopia, para a construção de, e é uma construção longa, mas é uma construção de uma situação que dê valor ao ser humano. Vamos lá, posso complementar, Alberto? Por favor. Para uma questão de tempo, eu vou ser um bom professor agora de uma escola de negócios. Depende. Tudo depende. Brincadeira, tá, Virgílio? Porque, assim, primeira questão, eu acho que a gente tem tecnologia, a gente tem tudo que a gente discutiu, mas relembrar que quem faz isso tudo são pessoas. Nesse meio do caminho, à medida que o Virgílio estava respondendo, eu tentei fazer uma análise baseada na minha própria vida, no meu cotidiano aqui dentro de casa. Se eu pegar minha filha, minha filha estuda numa determinada escola e, para ela, tecnologia já é... Eu não preciso explicar para ela o que é tecnologia, ela já sabe o que é tecnologia. Então, ela já estuda, usa dos devices dela, tem... Idioma, para ela, não é problema. Então, assim, ela faz tudo o que ela tem que fazer e está muito feliz e, ainda por cima, me ensina, às vezes, do uso dessas tecnologias. Papai, você não sabe utilizar o zoom da forma como tem que utilizar na ferramenta tal? Em compensação, eu vejo crianças, por exemplo, pelo nosso Brasil, cujas escolas públicas têm tido dificuldade para voltar porque elas não têm investimento em material de limpeza. Então, volta tudo que a gente conversou. Qual é o papel na formação das pessoas? Qual é o papel da diversidade? Qual é o papel das agências que regulamentam essas tecnologias? E o que a gente quer como sociedade? porque, ao mesmo tempo, no paradoxal dessa história toda, a gente tem países como a China que têm investido no que a gente chama de social index, em que as pessoas andam pela rua e elas estão manipulando o uso desses dados das pessoas para dizer o que o governo deveria ou não, ou seja, tomar de decisão. Por outro lado, a gente tem uma queda, como eu disse aqui mais cedo, brutal da produtividade. Eu não estou vendo ninguém discutindo isso. Ou seja, quanto mais as empresas de tecnologia crescem, menos as economias têm crescido. ou seja, o quanto que a gente como cerebelo, pessoas inteligentes, quanto que a gente tem observado desses dados e quanto que a gente tem promovido de um debate como esse que a gente está fazendo aqui agora para estimular a real adoção desses temas todos. Ou seja, tudo depende de gente e das escolhas que a gente, porventura, vier a fazer por esses caminhos todos, mas que não são fáceis. Ou seja, eu acho que é um movimento complexo e não é o simples movimento de apertar um botão aqui para entrar ou não numa reunião. Excelente, meus caros. Eu queria já finalizar, a gente já está chegando no finalzinho desse café. Não fosse essa restrição de tempo, eu pelo menos passaria os próximos dias aqui com vocês debatendo isso. Quero agradecer muito aqui a presença de vocês. Acho que esse é um tema sempre palpitante. Ele tem a ver com o futuro, tem a ver com o presente, tem a ver com o futuro de grandes realizações ousadas, mas tem a ver também como nos lembra aqui pelo chat a Heloísa Godinho, com alguns desafios muito comezinhos do dia a dia. Quando ela nos diz aqui, precisamos lembrar que há uma grande camada social que está sem o pouco que tinha, merenda escolar, professora dedicada e paciente para ensinar minimamente a ler. Então, os desafios comezinhos até do passado que nós não conseguimos ainda superar e os grandes desafios ousados do futuro que nos restam aí pela frente. Vamos torcer para que esse mundo possa, de fato, trazer soluções e respostas a essas questões todas. De novo, extraordinária participação do professor Virgílio, professor Hugo Tadeu, muito obrigado a todos que nos assistiram. Acho que esse vídeo vai ficar no nosso site gravado. E tenham todos um excelente dia e um excelente fim de semana. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Virgílio. Um prazer. Obrigado, Humberto, pela condução. Tenha um bom dia, gente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigado.